Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo, mas é isso aí, vamos para mais uma super aula e hoje o nosso tema, o tema da lição de hoje é sobre a reconstrução do tempo, que está lá em Esdras, lá no Antigo Testamento, que como a gente tem estudado a história da caminhada do povo judeu, do povo de Israel, temos mais uma história bem bacana para falar sobre a reconstrução do tempo de Deus lá em Jerusalém. Antes disso, vamos começar com uma oração, como de praxe, vamos orar, agradecer a Deus por mais esse momento dessa aula, tá bom? Feche os olhinhos de vocês, vou estar começando a orar agora, vamos lá. Santíssimo Deus, Eterno Pai, muito obrigado por esse dia, primeiramente eu queria pedir a Ti que o Senhor pudesse, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, abençoando a vida das famílias, ó Deus, Deus, que essa pandemia, esse coronavírus passe logo, que a gente possa estar podendo voltar à Tua casa, Deus, nos alegrar, estar em comunhão com os irmãos, participando da escola bíblica, do Minical, ó Deus, como a gente tem saudade, Pai, que possamos estar sempre nos alegrando a estarmos na Tua casa, no Teu templo, Te adorando. Essa oração que eu te faço, te peço que o Senhor esteja me usando, abençoando essa lição e abençoando os alunos que estão vendo essa mensagem agora. Em nome do Senhor Jesus, essa oração que eu te faço, agradecido por tudo, amém. É isso aí. Amém, galera. Vamos lá, então. O texto da lição de hoje sobre a reconstrução do templo se encontra em Esdras, capítulo 1, e vai até o capítulo 6. O que acontece? Eu vou pedir para o papai e a mamãe de vocês estarem lendo com vocês esse texto, porque ele é um pouco extenso, porque ele conta uma história muito grande sobre o retorno do povo de Israel até Jerusalém para a reconstrução do templo. E vocês vão ver lá, que no capítulo 2, ele conta e fala de vários nomes. Deus fez questão de registrar o nome de cada uma das pessoas que retornaram para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Então, o texto, ele é muito longo, mas ele está em Esdras. Anotem Esdras, capítulo 1, até o capítulo 6. Então, eu vou contar um pouquinho o que esse texto, ele conta de história para a gente. Tá bom? Antes disso, vamos para o texto de memorização, como a lição pede. O texto de memorização, ele está lá em Salmos 122, 1, que diz bem assim. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Repitam. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1. Isso é para a gente memorizar, para a gente refletir durante a semana. Tá bom? Então, vamos guardar isso aí na memória. Vamos ver se vocês estão bons aí de memorização. Tá bem? Agora, voltando para a lição, o que acontece? O povo judeu não queria obedecer a Deus. Deus mandava eles obedecerem. Deus dava as ordens para o povo, só que o povo desobedecia. Não tem quando a gente desobedece papai, mamãe? Exatamente a mesma coisa. O povo não queria obedecer a Deus de jeito nenhum. E Deus, sendo bom, Deus deu várias oportunidades para o povo. Então, Deus mandou mensageiros, Deus mandou profetas para o povo, para falar para o povo que eles estavam errados, para falar que Deus não se agradava do comportamento deles. Porém, o povo continuou desobedecendo a Deus. Olha só que coisa, que loucura, hein? Então, não adiantava de nada. Então, Deus deu várias oportunidades para o povo eles se redimirem e pararem de desobedecerem a Deus. Então, Deus deu várias oportunidades para eles se arrependeram de seus pecados. Sendo assim, Deus mandou um enorme castigo para o povo. O povo estava lá, o povo judeu estava lá em Jerusalém. Deus mandou, permitiu que um rei muito malvado fosse até lá e que destruísse tudo. Então, o rei malvado entrou dentro da cidade deles, destruiu tudo, devastou tudo, destruiu o templo, pegou as coisas deles, roubou tudo e tirou o povo de lá. E manteve eles cativos. Eles se tornaram escravos. Então, Deus permitiu que isso acontecesse com o povo. Passados, então, vários anos, vários anos, o povo, Deus deu várias oportunidades para o povo. Porém, Deus nunca abandonou esse povo. Como é o povo escolhido de Deus, apesar de Deus ter permitido esse castigo, é a mesma coisa que quando a gente desobedece o pai e a mãe da gente, eles não deixam a gente de castigo. Exatamente, Deus fez a mesma coisa. Deus permitiu e deu um castigo a esse povo porque eles estavam muito desobedientes. Mas, mesmo assim, Deus nunca nos deixou de amá-los como ele nunca nos deixa de amar a gente. Então, Deus nunca abandonou eles. Então, Deus permitiu que o povo fosse retirado de suas terras. Porém, passados uns tempos, como Deus é misericordioso e ama o seu povo, ele mandou que um rei, o nome desse rei é rei Ciro. Decora esse nome, rei Ciro. O rei Ciro, ele era um rei bom. Então, Deus, como ele nunca deixa de cumprir a sua palavra, nunca deixa de cumprir as suas promessas, Deus ordenou que o rei Ciro fizesse um decreto e permitisse que o povo voltasse para a sua terra e reconstruísse o templo que foi destruído. Então, o povo ficou muito alegre. Eles, poxa, vamos, vamos voltar. Deus nos perdoou. E Deus permitiu, através desse rei, o rei Ciro, que o povo voltasse para a terra e reconstruísse o templo de Deus. Pois é. Então, como o caminho era grande, eles tiveram que ter uma longa viagem. Só que o povo estava muito feliz e o povo voltou para a sua terra. Então, esse povo foi liderado por um homem chamado Zorobabel. Decora esse nome, Zorobabel. Zorobabel liderou o povo durante a viagem para Jerusalém, para a reconstrução do templo. E o povo também, para vir para Jerusalém, eles carregaram muitas coisas. Todo o ouro, todas as pratas, carregaram tudo para a cidade, para reconstruir a cidade. Então, foi uma viagem muito longa, uma viagem que eles tiveram que carregar muitas coisas. Então, esse povo foi liderado por Zorobabel. Então, depois dessa viagem, o povo voltou para Jerusalém. Eles viram a cidade toda devastada, toda devastada. A cidade estava toda destruída. Então, galera, o povo começou a trabalhar. Começou a trabalhar, começou a trabalhar. Vamos construir, reconstruíram o templo. E começaram a reconstruir suas casas e tomar a cidade de volta, né? A normalidade. Só que o que aconteceu? Tínhamos alguns inimigos da cidade vizinha, que moravam ali perto da cidade, que não estavam gostando daquela construção. Não queriam que o templo fosse reconstruído. Olha só. Eles foram até a cidade e viram o povo reconstruindo o templo, reconstruindo suas casas, e falaram assim, não, vocês são loucos e reconstruíram o templo? Não faz isso. E começaram a falar na cabeça do povo. Começou a falar que não era para reconstruir. Começaram a inventar um monte de história, inventaram mentiras. Isso desanimou muito o povo de Deus. Pois é. E o povo parou com a construção, com a reconstrução do templo. E Deus estava muito triste, porque Deus queria que aquele templo fosse reconstruído. Então, Zorobabel, muito triste com aquilo, tentando animar o povo, e o povo nada. O povo só abandonou a obra. Deus mandou dois profetas lá para a cidade. Mandou, qual o nome dos profetas? Mandou, Agel e Zacarias. Quando Agel e Zacarias chegaram na terra, eles começaram a pregar, falar do amor de Deus, e começaram a convencer o povo para não dar ouvidos aos inimigos deles, que estavam inventando várias mentiras. Eles começaram a falar verdades. Começaram a falar que era bom obedecer a Deus e reconstruir o templo. Então, o povo rapidamente se motivou de novo. Zorobabel animou o povo lá também. E eles voltaram a reconstruir o templo. E o final da história é bem assim, galera. O povo obedeceu a Deus, porque Deus mandou esses dois profetas. Os dois profetas animaram o povo novamente. Eles deixaram de ouvir os inimigos. E reconstruíram o templo. E quando o templo estava todo prontinho, todo lindo, eles se alegraram e agradeceram a Deus. Eles ficaram felizes, porque eles obedeceram a Deus. Então, é assim, galera. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente obedece o papai e a mamãe, a gente não sente uma sensação boa. Poxa, como é bom obedecer. Porque Deus, assim como nossos pais, papai e mamãe, eles querem sempre o nosso bem. E Deus também quer sempre o nosso bem. Então, quando a gente obedece a Deus, Deus alegra os nossos corações. E é isso que a gente tem que ter em mente. Tá bom, pessoal? Então, a lição de hoje é essa. A reconstrução do templo. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Que vocês sempre possam estar obedecendo o papai e a mamãe de vocês. E, principalmente, obedecendo a Deus. Porque essa é a melhor coisa que a gente pode estar fazendo na nossa vida. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Amém. Tchau.